Vai solidão e diz pra ela o quanto estou sofrendo Vai coração porque sem ela vou acabar morrendo De paixão, de paixão, de paixão Oh, sofrência, hein? Ferinha de Minas mais uma vez com vocês aí! É Evandro, o Ferinha de Minas Hoje me bateu uma vontade de te ver Falar pra você que eu te amo Os meus pensamentos foram todos pra você E meu coração chama o teu nome E agora o que que eu faço aqui sem você? Tô sozinha aqui sem graça Longe de você Preciso te ver Vai solidão e diz pra ela o quanto estou sofrendo Vai coração porque sem ela vou acabar morrendo De paixão, de paixão, de paixão Hoje me bateu uma vontade de te ver Falar pra você que eu te amo Os meus pensamentos foram todos pra você E meu coração chama o teu nome E agora o que que eu faço aqui sem você? E agora o que que eu faço aqui sem você? Tô sozinha aqui sem graça Longe de você Preciso te ver Vai solidão e diz pra ela o quanto estou sofrendo Vai coração porque sem ela vou acabar morrendo Vai solidão e diz pra ela o quanto estou sofrendo Vai coração porque sem ela vou acabar morrendo De paixão, de paixão, de paixão Abra a porta do seu corpo Vai coração e deixe meu amor entrar E pra sempre vou te amar Evandro, o ferinha de Minas Pra você é tarde demais Mas eu quero voltar atrás Juro nunca mais Juro nunca mais eu vou deixar Sozinha Princesa minha Tente entender Errei só um mano Sonho com você Ainda te amo Tente entender Tente entender Errei só um mano Chamo por você Ainda te amo Amo demais Abra a porta do seu coração E deixe meu amor E deixe meu amor entrar Que pra sempre vou te amar Pra você é tarde demais Mas eu quero voltar atrás Mas eu quero voltar atrás Ainda te amo Tente entender Tente entender Que pra sempre vou te amar Evandro, o Ferinha de Minas Eu peguei meu telefone Pra descarar pra outro nome Sem querer esquecer Quando ouço a sua voz Foi que eu me lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe, foi então Passei todos esses anos Só pensando em você Esse amor criou raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Você me ensinou a amar Me fez sentir desejo E me fez gostar Um tanto dos seus beijos Te peço, por favor Me ensina a te esquecer Bora dançar Bora dançar, bora dançar galera Esse é o Ferinho de Minas Gravando mais um CD ao vivo Eu peguei meu telefone Pra descar pra outro mundo Sem querer desquei o seu Quando eu ouço a sua voz Foi que eu lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe, foi então Passei todos esses anos Só pensando em você Esse amor criou raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Me fez sentir desejo Me fez gostar Um tanto dos seus beijos Te peço, por favor Me ensina a te esquecer Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Me fez sentir desejo E me fez gostar Um tanto dos seus beijos Te peço, por favor Me ensina a te esquecer Música Música Evandro O Ferinha de Minas Você feriu meu coração Me machucou E quer ter razão Doeu demais A dor passou Quem me curou Foi meu novo amor Chora arrependida É voltar atrás Tarde demais Tarde demais Tarde demais Pra você voltar atrás O jogo virou Tudo acabou Sou meu que não te quero mais É tarde demais Você feriu meu coração Me magoou E quer ter razão Doeu demais Doeu demais Mas a dor passou Quem me curou Foi meu novo amor Arrependida Quer voltar atrás Tarde demais Tarde demais Tarde demais Sou meu que não te quero mais É tarde demais Pra você voltar atrás O jogo virou O sonho acabou Sou meu que não te quero mais É tarde demais 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 Demais, sem você eu perco o sono Sem você não vivo mais Oh, baby, eu te amo Demais, sem você eu perco o sono Sem você eu não vivo mais Você pediu pra dar um tempo Diz que precisa pensar Mas me machucou por dentro Tirou o brilho do meu olhar Oh, não posso te esquecer Se eu ainda te amo Eu não vivo sem você Sem você eu perco o sono Oh, baby, eu te amo Demais, sem você eu perco o sono Sem você eu não vivo mais Oh, baby, eu te amo Demais, sem você eu perco o sono Sem você eu não vivo mais Eu pensei que fosse fácil Esquecer uma paixão Descobrir como é difícil dominar Um coração São lembranças e momentos tão marcantes Tão difícil de apagar Coisa simples e não menos importante Como é que eu posso não lembrar Um beijo na boca Um beijo na boca Um cheiro na pele Churras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Não quero lembrar São lembranças e momentos tão marcantes Tão difícil de apagar Coisas simples e momentos tão marcantes Coisas simples e não menos importantes Não quero lembranças e momentos tão marcantes Não quero lembrar Não quero lembrar Do cheiro na pele Coisas simples e momentos tão marcantes Que eram pra sempre Que eram pra sempre Não quero lembrar De tudo que acabou Só quero lembrar Só quero lembrar Dos momentos de amor Não quero lembrar Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Olha distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Estou distante de você Meu coração fica amagurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Não faz assim não Não faz assim não Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Volta meu amor Não faz assim não Eu amo você linda Evangue Erickson Rondê Participando do CD Ferinha de Minas Aí deixa comigo meu filho É bom demais Era a sua passação que eu não ceder Agora deixa comigo vai Vai Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Mas tudo que eu quero é reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Não me faça ver linda Não me faça ver linda Não faça assim, não Eu amo você linda Não me faça ver linda Não me faça ver linda Não faça assim, não Eu amo você linda Volte amor Volte meu amor Não faça assim, não Eu amo você linda Volte amor Volte meu amor, não faz assim não, meu amor você é linda Não me importo quem disserem, que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama, amizade é muito pouco Eu estou apaixonado, mas vou sair da sua vida Se não me servo como amante, não me quero como amiga Evandro, o Ferinha de Minas A mulher por quem estou apaixonado, transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor e a paixão, mas ela diz que me quer só como amigo Eu vou sair de uma vez do seu caminho, somente amigo para mim não é bastante Se eu não posso ter teu beijo, teu abraço, que acabe tudo, nem amigo, nem amante Não me importo quem disserem, que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama, amizade é muito pouco Eu estou apaixonado, mas vou sair da sua vida Se não me sirvo como amante, não me quero como amiga Não me importo o que disserem, que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama, amizade é muito pouco Mas de alguém a quem se ama, amizade é muito pouco Eu estou apaixonado, mas vou sair da sua vida Se não me importo o que disserem, que eu estou ficando louco Se não me sirvo como amante, não te quero como amiga A mulher por quem estou apaixonado, transformou a minha vida num martírio Declarei o meu amor, minha paixão, mas ela diz que me quer só com um amigo Eu vou sair de uma vez no seu caminho, somente amigos para mim não é bastante Se eu não posso ter seu beijo, seu abraço, que acabe tudo, nem amigo, nem amante Não me importo o que disserem, que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama, amizade é muito pouco Eu estou apaixonado, mas vou sair da sua vida Se não me servo como amante, não me quero como amiga Eu estou apaixonado, mas vou sair da sua vida Eu estou apaixonado, mas vou sair da sua vida Eu estou apaixonado, mas vou sair da sua vida Sem você aqui comigo, a solidão não importa Lembro que na primavera, pegava flores pra você No verão a gente viajar, impossível esquecer Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer Meu amor Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Igual uma andorinha Igual uma andorinha Sem ela eu sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Coladinho com meu bem Lembro que na primavera Pegava flores pra você Pegava flores pra você No verão a gente viajava É impossível esquecer Se ela não me quiser mais Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Igual uma andorinha Sem ela eu sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Coladinho com meu bem Voa, boa andorinha Voa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Igual uma andorinha Sem ela eu sou ninguém Sem ela eu sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Coladinho com meu bem Era emprestado, era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado Era emprestado Que vacilão Cheio de camada E botou de busão Evandro O Ferinha de Vegas Até que eu chego na balada Carro turbinado Vou tirando onda Com o som ligado Eu paro sua nave Puxo o telão Eu ligo o DVD Lindo a sensação Chego na balada Carro turbinado Vou tirando onda Com o som ligado Eu paro sua nave Puxo o telão Eu ligo o DVD Lindo a sensação Se tem um modão Pra mostrar que faz Fala que os amigos É mais do que pobre Eu vou tirando Uma onda Com as meninas Chamando tudo De Maria Gasolina A casa caiu O bicho pegou O dono do carro chegou Levou uma chave Saiu na moral E o povo de a nave Quase leva pau Era emprestado Era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado Era emprestado Que vacilão Chegou de carro zero E voltou de fusão Era emprestado Era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado Era emprestado Que vacilão Chegou de camara E voltou de fusão Chego na balada Carro turbinado Vou tirando onda Com o som ligado Eu paro sua nave Puxo o telão Eu ligo o DVD Lindo a sentação Chego na balada Carro turbinado Vou tirando onda Com o som ligado Eu paro sua nave Puxo o telão Eu ligo o DVD Lindo a sentação Cê tem o meu dano Pra coisa que faz Fala que os amigos É mais do que pobre Eu vou tirando onda Com as meninas Chamando tudo De Maria Gasolina A casa caiu O bicho pegou Chegou O dono do carro Chegou Levou a chave Saiu namorado Que o bom dia A nave Quase levantou Era emprestado Era emprestado Tava tirando onda De carro emprestado Era emprestado Que vacilão Chegou de camara Ele voltou Ele voltou Evandro O Ferinha de Minas É pra dançar 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 Chama essa Polrena Chama essa menina É pra dançar 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 Que o Ferinha vai tocar Todo mundo dança, todo mundo balança Tô tão doidinho pra dançar um forrozinho Essa morena tá pagando dó pra mim Chama essa morena pra dançar Chama essa morena pra mexer Chama essa morena pro salão Chama essa morena pra dançar Pra quem já foi boia fria fazendo carvão Agora considerado, é chamado de patrão Pra quem já foi boia fria fazendo carvão Agora considerado, é chamado de patrão O jogo virou! Pode beber, pode luxar O meu filho é empresário, tem dinheiro pra pagar Vamos beber, vamos luxar Papai é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, pode luxar O filho é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, pode luxar Papai é empresário, tem dinheiro pra gastar Quando eu chego de Hilux As menina fica louca, vai descendo até o chão Com dedinho na boca Quando eu chego de Hilux As menina fica louca, vai descendo até o chão Com dedinho na boca Vamos beber, vamos luxar O ferinho é empresário, tem dinheiro pra gastar Vamos beber, vamos luxar Papai é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, pode luxar O ferinho é empresário, tem dinheiro pra gastar Agora eu sou um show Agora eu sou um show Agora eu sou um show Show, 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 show Agora nós é show Agora nós é show Agora nós é show, 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 show Pra quem já foi boia fria, desprezado no carvão Agora considerado, é chamado de padrão Pra quem já foi boia fria, trabalhando no carvão Agora considerado, é chamado de padrão Vamos beber, vamos no chá O ferim é empresário, tem dinheiro pra pagar Vamos beber, vamos no chá O ferim é empresário, tem dinheiro pra gastar Se eu chego de Hilux, as meninas ficam loucas Vai descendo até o chão, com dedinho na boca Se eu chego de Hilux, as meninas ficam loucas Vai descendo até o chão, com dedinho na boca Vamos beber, vamos no chá O ferim é empresário, tem dinheiro pra pagar Vamos beber, vamos no chá Papai é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, que eu vou pagar O filho é empresário, tem dinheiro pra gastar Agora eu sou um show, agora eu sou um show Agora eu sou um show, agora eu sou um show Agora nós é show, 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 show Vamos beber, vamos luchar Papai é empresário, tem dinheiro pra gastar Agora eu sou um show, agora eu sou um show Agora eu sou um show, 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 show Vamos beber, vamos luxar O Féri é empresário, tem dinheiro pra pagar Pode beber, pode luxar O Féri é empresário e tem dinheiro pra gastar Já andou de Dodge Ram, de Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Dodge Ram, de Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Dodge Ram, de Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Dodge Ram, de Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar Beijar, dançar, forró até um dia eu clarear Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar Beijar, dançar, forró até um dia eu clarear Beija, beija, beija só o botão que o mundo deu Você saiu comigo, nem me reconheceu Beija, beija, beija só o botão que o mundo deu Você saiu comigo e nem reconheceu Eu sou aquele cara que você não deu moral Também não é pra menos, eu não tinha um real Eu sou aquele cara que você não deu moral Também não é pra menos, eu não tinha um real Agora eu sou patrão, eu tenho carro pra escolher Dinheiro no bolso e mulher igual você Eu não quero mais a sério Já andou de Dodge Ram, de Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Dodge Ram, de Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar Beijar, dançar, forró até um dia eu clarear Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar Beijar, dançar, forró até um dia eu clarear Beija, beija, beija só o botão que o mundo deu Você saiu comigo, nem me reconheceu Beija, beija, beija só o botão que o mundo deu Você saiu comigo e nem reconheceu Eu sou aquele cara que você não deu moral Também não é pra menos, eu não tinha um real Eu sou aquele cara que você não deu moral Também não é pra menos, eu não tinha um real Agora eu sou patrão, eu tenho carro pra escolher Dinheiro no bolso e mulher igual você Eu não quero mais a sério Já andou de Dodge Ram, de Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Dodge Ram, de Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Eu sou vaqueiro da praz-manda do sertão Apaixonado pela filha do patrão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Vivo sonhando acordado, rodando o laço na mão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Vivo sonhando acordado, rodando o laço na mão Especialmente pra galera das vaquejadas que é do Brasil Feria de Minas, gravando ao vivo De manhã cedo, quando eu pego o meu cavalo Ela me chama pra servir o meu café Eita noz, ela vai ser minha mulher Eita noz, ela quer ser minha mulher Eita noz, ela vai ser minha mulher Se Deus quiser, ela vai ser minha mulher Um dia desse eu vou sair desatinada Eu vou pegar o meu cavalo e vou correr na vaquejada Não por mulherada, não por curtição Vou ganhar prima até conseguir um milhão Assim eu vou conseguir me trapar molhada Pegar estrada, vou chegar na filha dela Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Sonho de um vaqueiro Eu sou o vaqueiro lá pras bandas do setão Apaixonado pela filha do patrão Sou o vaqueiro, sou o vaqueiro apaixonado Vivo o sonho, anda acordado, rodando o laço na mão Sou o vaqueiro, sou o vaqueiro apaixonado Vivo o sonho, anda acordado, rodando o laço na mão De manhã cedo, quando eu pego o meu cavalo Ela me chama pra servir o meu café Eita noz, ela vai ser minha mulher Eita noz, ela quer ser minha mulher Eita noz, ela vai ser minha mulher Se Deus quiser, ela vai ser minha mulher O dia desse eu vou sair desatinada Eu vou pegar o meu cavalo e vou correr nas baquejadas Não é mulherada, não é curtição Vou ganhar prima até conseguir um milhão Assim eu vou conseguir me trapar molhada Pegar estrada e vou chegar na filha dela Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Sonho de um vaqueiro Apaixonado demais Tô pegado, férias de menos pra galera dançar Legal demais, né? Busca pra apaixonar Tem alguém apaixonado aí? Tem, tem Essa é nova, mas vai ficar nos corações Gosto de você Tem mais do que eu Daria a minha vida Em troca de um beijo seu Você é pra mim O céu e o mar Estrelas que brilham A luz do meu olhar É você É você Que me faz sorrir Que me faz chorar Que me faz feliz Que me faz cantar Canções de amor Canto é pra você Eu posso ser a letra Que a melodia é você Que a melodia é você Que me faz sorrir Que me faz chorar Que me faz feliz Que me faz cantar Canções de amor Canto é pra você Eu posso ser a letra Que a melodia é você 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 Evandro Um ferinha de Minas Gosto de você Tem mais do que eu Daria a minha vida Em troca de um beijo seu Você é pra mim O céu e o mar Estrelas que brilham É a luz do meu olhar É você É você Que me faz sorrir Que me faz chorar Que me faz feliz Que me faz cantar Canções de amor Canto é pra você Eu posso ser a letra E a melodia é você E a melodia é você E a melodia é você Valeu galera Pra finalizar o show Eu gostaria aqui de chamar Mais uma vez Meu filho É Erickson Raoni Pra cantar essa moda Pôr comigo Evandro O ferinha de Minas Sei que é tarde demais Não posso voltar atrás E de você Mas te liguei pra dizer Que ainda te amo Tentei te deixar em paz Não te ligar nunca mais Te esquecer Mas é inútil Porque ainda te amo Só de pensar em outra noite Sem você Me bate aqui uma vontade De morrer Pra que que eu quero Essa vida Se eu vivo Por você Só de pensar em outra noite Sem a mão Eu sinto medo Eu tenho trauma E pavor Eu tô carente Eu tô pedindo Pra você Vim me ver É uma grande satisfação Ter você cantando mais uma vez Comigo Meu filho Erickson Raoni O nome dele Satisfação toda é minha papai Tentei te deixar em paz Tentei te deixar em paz Não te ligar nunca mais Te esquecer Mas é inútil Porque ainda te amo Só de pensar em outra noite Sem você Me bate aqui uma vontade De morrer Pra que que eu quero Essa vida Assim eu vivo Por você Só de pensar em outra noite Sem amor Eu sinto medo Eu tenho trauma E pavor Eu tô carente Eu tô pedindo Pra você Vim me ver Valeu, valeu demais, galera Demais Eu sei que é tarde demais Eu sou um Eu tô te espero Eu tô te disappointed Amor Eu tô te sorte Eu tô te Eu tô te eu tô Eu tô me Eu tô te E aí